Alô pessoal, boa tarde a você que acompanha o canal, se você não está inscrito, veja o teu polegarzinho aí na descrição para fortalecer. Esse vídeo é para falar sobre algumas dicas para evoluir, evoluir o teu xadrez, deixei aqui anotado, se você puder, pega também papelzinho aí, anotar algumas dicas infalíveis de crescer no xadrez, tá? Então é muito importante mesmo, deixa aqui, é a seguinte, 5 dicas, primeira dica, tática, é muito importante você ter noção de tática, mates padrão, mate fridor, boden, damiano, são alguns mates padrão que você vai encontrar muito possivelmente e você tem que saber reconhecer esse tipo de mágica. Então vou passar aqui 5 sites para você treinar, tá? Todos eles gratuitos, tá? E são eles, Elometer, Elometer é um site que você pode praticar, você vai ser avaliado, né? Então você tenta exercício para te avaliar teu rate no final, você vai receber o rate no final e aí você vai tentando se superar. Então Elometer, Chess Tempo, que já é conhecido de muita gente aí, Chess Tempo, Apronos, que também tem exercício de 1, 2, mates, até exercício para você saber evitar o mate. O Letchess e o Letchess.com também tem exercício, tem muita gente que joga lá já há bastante tempo. Outra dica também que vai fazer você evoluir, fazer curso online com professores já renomados, como foi o meu caso. Eu fiz curso com o Gerson Pérez, curso de instrutor, e ele também tem um curso agora chamado 6 pilares, método 6 pilares. Eu creio que seja bom, porque eu fiz o de instrutor, então eu acredito que seja tão bom, ou até melhor. Vou deixar na descrição também o link desse curso dele. Outra dica super valiosa, procure na sua cidade, no seu bairro, o xadrez presencial. Presencial para você pegar nas peças de verdade, né? E que é bem melhor do que o xadrez online. Então, aqui na minha cidade, eu moro em Rio das Ostras, tem em Marileia, toda quarta-feira tem, se você mora em Rio das Ostras, tem em Marileia. Às quartas-feiras, no Shopping Marileia. Em Macaé, tem no restaurante Boom, do amigo Delso. Você passa lá, pode jogar com ele à noite, pode combinar pelo zap. Quem, se você mora em Marileia, fala comigo aqui, nos comentários, quando vai ter, que eu passo o contato. O Búzios também, entra no Instagram de Búzios. E em Campos também tem, Campos pessoal, acho que é Bulevar, o 28 lá, eu não lembro exatamente, mas a galera lá de Campos é super animada. E no Rio de Janeiro, eu treinei no Rio de Janeiro quando eu morava lá. Treinei na Tijuca, no Cúbio Municipal, com o Samo Bastos. O Samo Bastos também é um professor e organizador bem tradicional no Rio de Janeiro. A outra dica, entra nos grupos aí, tá? De zap, pra treinar com gente forte. Vou deixar três grupos aí. Um grupo daqui de Rio das Ostras, pra quem mora aqui. Outro grupo, Brasil inteiro, que é super movimentado. Até madrugada o pessoal joga, que é o grupo A Vida é um Jogo. Tá tendo atualmente um torneio lá, que você combina um horário pra você jogar com o pessoal. Tem gente de todos os níveis, iniciante, intermediário, avançado. E, então, é bem bacana você treinar, até valiar, né? Treinar online e treinar do presencial. E, outra dica é você comprar livros. Você pode comprar livros físicos, pra você estudar em casa, ou em PDF. Você pode fazer as duas coisas, né? O PDF, você consegue gratuitamente, num site que eu também vou deixar aqui. E consegue uma quantidade bem razoável. Então, é isso. Vou deixar, além dessas dicas, super valiosas. Eu vou deixar as dicas aí dos próprios grandes mestres Botvinik e do Peter Svidler. Botvinik falava, pra você avaliar as partidas e verificar os erros. Onde foram seus erros, seus erros, pra você evitar cometer novamente. E o Peter Svidler, que é um GM russo também, se não me engano, né? Ele também fala, pra você jogar com jogadores mais fortes. Se você jogar com um jogador mais forte, naturalmente, você vai tentar alcançar o nível deles. Tá? Então, é isso aí. Tá aí as cinco super dicas. Vou deixar na descrição o link dos sites de táticas, do curso do Jason Pérez. e do link dos livros, do site de livros, onde tem livros em PDF e também o link do xadrez dos grupos de zap. Tá ok? Forte abraço e até a próxima.